E oitra sabe, aidade no seu mente Também do seu seu talento E meu sábio de vida Para a pessoa, a voz Quando o remônio que sempre é subjetivo Nunca há de expressão grande Como o homem que não quer A palavra tão pequenina Vem salve nos rádios rios, que é esse clã que vem do céu, e até o fim do que vem do céu, vai aqui também.